diggin salve galera do aula de professor marceto aqui é de história história do brasil não esquece jamais de curtir de compartilhar de se inscrever no canal de curtir nossas redes sociais compartilhar essa ideia com todo mundo porque afinal de contas é importante é útil para uma galera e é importante pra mim também poder ter a participação de vocês esse contato maravilhoso que torna a história algo muito mais intenso aliás né assunto três sério tri importante aqui da história não só para o vestibular não só para o enem mas pra própria reflexão do nosso entendimento de sociedade entendimento de pertencer ao brasil e as consequências que o nosso país vão gerar vão ser geradas a partir disso aqui na escravidão vou trabalhar isso então muito bem galera a escravidão então a mão de obra escrava dentro do brasil colonial vai então estar inserida no projeto colonial mercantilista onde a mão de obra escrava ela é muito mais rentável no sentido de alferir lucros para a metrópole num primeiro momento se tentou a mão de obra indígena e lá por volta de mil quinhentos e cinquenta por aí vai se ter uma intensificação da substituição da mão de obra indígena nativa pela mão de obra africana e conheçam as grandes explicações em cima disso muito folclore também uma das explicações está é a própria resistência indígena que conhece lugar que não aceita ser escravizado o índio não quer participar de um processo onde como se fosse uma indústria uma empresa europeia ele tivesse que trabalhar de forma escrava cativa sair da sua família da sua relação para trabalhar né de graça cativa para o europeu acumular riqueza europeu então ele vai resistir ele vai fugir ele vai se meter mata dentro e vai ser difícil nesse momento no português conseguir controlar o trabalho escravo com o índio certo segundo motivo também importante o papel dos jesuítas os jesuítas dentro da companhia de jesus do projeto católico que vem para portugal entende o indígena como algo puro inocente que está prestes a ser convertido catequizado para cristo então a alma ser defendida que o papel dos jesuítas vai ser importante também nessa digamos assim defesa contra a escravidão do índio e galera uma coisa muito importante também e talvez a explicação mais justa e digamos assim mais coerente atualmente para a substituição é que a escravidão africana dentro do brasil ela era mais rentável para comerciantes portugueses para coroa portuguesa porque o tráfico negreiro a compra de escravas no continente africano era rentável para coroa portuguesa comprar um preço x africanos lá na continente do outro lado atlântico e trazer para o brasil era rentável aos portugueses eles vendiam por um preço muito mais caro aqui para o senhor de engenho então vai lá leva pra por exemplo pra áfrica tá aguardente leva tabaco e outros produtos e troca por africanos escravizados que vem para o brasil ser vendido por um preço tricara então isso gerava lucro isso gerava capital essa é a grande explicação se fosse outra etnia se fossem por exemplo japoneses que fossem rentáveis se teria mão de obra japonesa aqui dentro se fossem germânicos seria mão de obra germânica aqui dentro se não fosse rentável essa esse transporte esse tráfico negreiro tenho certeza não haveria talvez um índio vivo no brasil porque daria um jeito de até o fim na conseguir escravizar os índios tanto é que em regiões que não foram tão prósperas economicamente mesmo contra a lei mesmo contra a força jesuíta o índio continua sendo escravizado durante todo o período colonial e no período imperial também então a rentabilidade do tráfico justificava a implantação da mão de obra africana no brasil não esqueçam é o tráfico negreiro eo seu lucro que justifica o trabalho escravo do brasil e não trabalho escravo ficando brasil que justifica o tráfico negreiro não esquece desse detalhe que é muito importante para o vestibular e para o enem pois bem essa mão de obra africana dentro do brasil vai gerar uma sociedade extremamente complexa uma sociedade marginalizante uma sociedade que tem consequências até hoje já dizia o jesuíta antonio os africanos os escravos foram os pés e as mãos dos senhores de engenho no brasil colonial esse jesuíta que chegou a ter seu livro proibido pela coroa portuguesa ele então vai ajudar a contar um pouco essa história olha só mais ou menos como a realidade escravista dentro do brasil primeiro lugar a rota brasil áfrica a rota áfrica brasil desculpem vinha através dos chamados navios negreiros ou navios tumbeiros porque parecia uma tumba parecia uma coisa ligada à morte para a viagem de muitos africanos pra cá muitos morriam na viagem mas lucra tão grande que mesmo uma perda de 10 a 20 por cento da que os portugueses chamavam de mercadoria para o brasil ainda era vantajoso trazer pra cá então alguns padres alguns cronistas relatam a realidade de um navio negreiro a realidade de pessoas que vinham pra cá cativas tiradas das suas famílias tiradas da sua cultura viram trabalhar a base da violência à base da mão de obra escrava do chicó de dentro do brasil colonial um tipo de trabalho mercantil que foi formado através da violência a violência sobre uma etnia que acabou ganhando acabou sendo marcada com estereótipo o estigma do trabalho o estigma da escravidão e que vai permear toda uma sociedade diferenciada no brasil uma sociedade regida com situações de desigualdade de preconceito uma sociedade que vai racializar as pessoas uma sociedade onde a pigmentação a epiderme a cor vai ganhar vai ganhar conotações políticas certo a vida útil de um escravo dentro do brasil aqui por sua condição de trabalho principalmente na cana de lavoura de açúcar era de 10 anos os caras usavam o máximo africano aqui certo em função da sua mercadoria e vinha geralmente africanos homens adultos para o brasil isso gerava mais demanda é de africanos de escravos vindos do continente africano para cá gerando todo esse projeto todo esse comércio de pessoas esse comércio de escravos que era rentável para os comerciantes e para a coroa portuguesa certo outra coisa importante há um folclore dentro do brasil muito grande que há o índio resistiu mas o africano negro era dócil ele se adaptou ele tinha uma melanina mais propícia ao sol porque afinal de contas o sol do nordeste é parecido com o sol da áfrica o clima é parecido então se cria todo foi um folclore preconceituoso racial racista em cima de uma realidade em cima de informações equivocadas informações desviadas tá porque na verdade houve sim resistência das mais variadas dentro do brasil em função do trabalho escravo uma delas eram as próprias revoltas as insurreições né as brigas os assassinatos dos africanos contra seus senhores contra seus feitores contra os capatazes cuidavam deles dessa vida difícil que era escravidão o suicídio era uma forma de resistência isso é tripouco registrado galera porque é porque o senhor de engenho que tinha um cativo que se suicidou ele poderia gerar uma mamama interpretação ruim dentro da região como assim como assim qual é a relação que tinha de trabalho porque que suicidou não era bem visto então muitas vezes o suicídio ele era registrado como outra coisa como um acidente ou até mesmo como uma briga de escravo contra escravo um assassinato então isso são coisas que estão se registrando até hoje e as mais famosas formas de resistência eram fugas ou coletivas ou individuais e das coletivas a havia a reunião digamos assim a aglomeração dos escravos em lugares onde poderiam viver uma vida diferente da vida na da do engenho da vida da escravidão que eram os mocambos ou os quilombos mocambos tem uma interpretação mais ou menos ligada a esconderijo e quilombo é resistência quilombo é fortaleza e o mais importante desses quilombos foi o quilombo dos palmares que na verdade não só tá quilombos palmares onde hoje é o estado alagoas na serra da barriga era uma confederação de vários quilombos tá num lugar onde havia essa resistência ao mundo colonial escravista 66 vezes 66 vezes a política colonial o estado português depois o espanhol e também o holandês quando vieram pra cá tentaram né enfrentar palmares e não conseguiram somente no final do século 17 1694 é que que o quilombo de palmares vai ser destruído pelas forças portuguesas com os bandeirantes que a gente vai ver depois e palmares funciona como símbolo de resistência a uma etnia que foi trazida cativa pra cá e que até hoje é marcada né pela sua experiência histórica de uma sociedade cheia de problemas cheia de crises né que estão apontando estão apontadas em 2017 então e o líder né de palmares zumbi que foi assassinado depois no dia 20 de novembro de 1695 é o marco dessa resistência tanto é que o dia 20 de novembro é marcado o dia da consciência negra em função dessa resistência algo muito forte algo muito importante para a história do brasil estudar o brasil colonial estudar a escravidão colonial é um pouco estudar a nossa história atual um beijo do marceto e até o próximo vídeo e aí e aí e aí